Não, gente, é cada vergonha que eu faço por vocês, que vocês não têm ideia, porque no vídeo de hoje, eu tô aqui no Murder, e eu disse pro Jean que a gente vai gravar um vídeo normal, mas não vai ser um vídeo normal, por quê? Eu vou chamar ele aqui, né, e eu vou fingir, gente, o vídeo inteiro ser Pikmi Girl, que pra quem não sabe, são aquelas meninas que elas ficam, tipo, querendo a atenção de todos, mas principalmente meninos, elas ficam, tipo, Ai, Jean, para, eu sou peixinha! Gente, é muito cringe, mas eu vou fazer por vocês, e o meu objetivo é irritar o Jean, gente, eu acho que eu vou conseguir, porque ele se irrita muito fácil, né? Então, Jean, deixa o seu like, bora lá, que eu vou chamar ele aqui pra gente jogar Murder, e fingir que eu tô começando o vídeo, né? Gente, hoje eu tô aqui com o meu melhor amigo, o Jean! Oi, gente, ué! O que foi? O que deu? Sou do nada, mas entre diferenciada, mas animada, tá bom! É que hoje eu tô muito feliz, porque eu tô aqui com você, sabe? Olha só pro chapéu do Jean, gente, é um chapéu muito bonito, né? Olha só pra sua skin, gente, é muito linda! Ai, eu amei! Tá, então vamos lá pra primeira partida! Bora! Bora lá, gente! Bora! Eu sou inocente, e você, Jeanzinho? O Murder. Você é o Murder? Ai, você não vai me matar, né? Não me mata, por favor! Não vai, por que que você tá falando assim? Você me matou! Ah, me matei foi todo mundo, meu amor! Nossa, Jean, eu tô muito brava com você! O que que é isso, hein, gente? Alguém tá ficando atrás de estar assim? Nossa, eu tô muito tristinha com você, Jean! Você é tão meu amigo, por que que você me matou? Não, gente... Por que que você tá rindo de mim? Você tá diferente! Eu não tô diferente, eu tô normal! Ai, perfeito! Bem feito, ninguém mandou me matar! Gente, o que que é isso? Não vai tentar ver! Eu tô ótima! Vamos pra outra partida, gente! Já que o Jean, o Jeanzinho me batou, a gente vai ter que ir pra outra! Vamos lá! Eu sou inocentinha, porque eu sou muito inocente, né? Cadê você, amigo? Ai, eu sou inocente! Cadê você, Jeanzinho lindo do meu coração? Gente, eu não tô normal! Eu não tô normal sim, gente! Eu achei! O que que estaria de errado comigo? Gente, a Natasha não tá bem! Tá lilezinha! Ela tá muito animada! Cadê você? Sério, sério! Eu queria te mostrar uma coisa! Cadê? Tá parecendo uma menina pikminha! Por que que você tá me chegando de pikminha? Eu não sou pikminha! Tô parecendo aquelas meninas! Para, velho! Para! Não tô! Gente, é a Natasha, né? Que eu tô vendo que o povo tá correndo dela. Não sou eu! Por que que você tá me acusando? Porque eu sei que é você! Por que que você tá me imitando? Não tô gostando! Porque você tá falando assim! Olha aqui, olha aqui pra minha skin! Olha só minha arma! Olha pra minha arma! Olha pra minha arma! Não, você não tem arma não, sabe por quê? Porque eu vi a menina que é xerife! Vem cá! Você tá mentindo! Não é! Eu tô mostrando na minha cintura! Pra você ver que é bonita, que eu comprei! Nossa, esse... Mentira! Sem graça! Poxa! A gente sabe que é você, Natasha, para andar lá, ó! Eu não sou eu! Matou a Sofia, eu vi! Você viu nada! Você tá mentindo! Gente, olha só como mente o Jean Coffezinho! Olha lá! Olha lá! Ai, ai, ai! Socorro! Ai, meu Deus! Deus que me livre morrer! Ai, meu Deus! Cadê você? Vem cá, Jeanzinho! Nunca! Esse Jeanzinho é muito sem graça, às vezes! Nossa! Nossa, você é tão bonita! Por que que você tá fazendo isso comigo? Nossa! Tô muito triste! Não! Você me matou! É, meu amor! Nossa, sério! Tô um saco cheio com você! Olha! Gente, olha só o pesquinho dele! Toda 2017! Toda feia! Gente, porque a Natália estava estressando! Por que que eu tô te estressando? Olha só! Porque você tá falando igual aquelas piquemins! Mas eu tô falando... Nossa, eu tô tentando ser sua amiga! Ai, não! Mas daí você vai lá e me mata! Não, você me matou como Sheif e como Murder! Não! Eu tenho extensão de cílios, velho! Tava igualzinho àquela menina! Meu, me dá máscara de cílios! Eu não uso rímel! Eu tenho extensão! Ai, gente, que ódio! Ai, gente, sério! Ai, esse Jean aqui... Ele gosta de me gritar, sabe? Ele ama me gritar! Meu Deus! Ai, eu sou inocente! Eu sou inocente, gente! Gente, olha só! Eu vou mostrar pra vocês a minha arma! Que eu comprei! Essa aqui! Ai, que extensão, gente! Eu tô ficando aflito! É normal! Por que que você tá falando isso? Tá normal! Eu sempre fui assim! Ó, ganhei! Acabou! Acabou! Eu sempre fui assim! Eu não sei o que que tá acontecendo hoje! Você não é assim, velho! Você não fala desse jeito! Ai, gente, tá bom! Tá bom! Vamos pra próxima! Vamos lá, galera! Eu sou inocente, tá, gente? E eu vou falar que a Natasha tá me estressando! Por que que eu tô estressando você, Jean-Coffezinho? Porque ela não para de falar nem mesmo na hora de cortar o vídeo! Ela tá falando comigo atrás do vídeo também, gente! Sabe? No backstage do vídeo! Ai, meu Deus, você é murder! Eu vi tudo! Você tá me estranhando porque eu sou assim! Eu sempre fui assim! Mentira! É que hoje eu tô mais feliz, sabe? Ai! Gente, ai, que saco, mano! Para! Você tá me imitando! Eu não tô gostando disso! Para de me imitar, velho! Só porque eu sou baixinha! Nossa! Nossa, que chatice! Só porque eu sou baixinha! Não! Gente, é sério! Eu tenho 1,63! E ele fica fazendo esse tipo de bullying comigo, sabe? Quer me matar? Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo? Olha, gente! Quase que eu matei a menina! Ai, gente! Eu vou ficar aqui! Pra esse chato de Jean-Coffez não me matar! Meu Deus! Ótimo! A menina não... Aaaaaaah! Perfeito! Perfeito! Você morreu! Que pena que você morreu! Para de falar! Tem! Olha lá quem tá lá na frente! O Jean-Coffezinho! Mas que eu odeio agora! Ai, nossa! Sério! É, eu odeio vocês em um cofezinho, porque... Nossa, já tá na hora de parar, né? Parar com o quê? Você vai ficar me seguindo ainda, falando desse jeito... Ai, gente, olha... Ai, vem cá dar um abraço! Você não é meu amigo, você não é meu best! Nossa, tá me dando ânsia! Para! Nossa, você não gosta de mim! É isso mesmo? Nossa, desse jeito eu te acho muito importante! Eu tô me estressando mesmo, velho! Meu Deus, imagina você! Credo, gente! Nossa, que Pikmin! Para de me chamar de Pikmin! Eu não sou Pikmin! Era só uma personagem, mas a Natasha tá parecendo que tá real, é? Nossa, gente, eu não posso mais ser feliz e ficar... Meu Deus, imagina você! E ficar aqui de boa! Foi da Natasha Panda! Oh! A fã da Natasha Panda! Ai, meu Deus! Eu era xerife! Eu era xerife! Você demorou pra falar! Nossa, por que você não me falou antes? Morri, velho! Não, isso é culpa sua! Porque você não me falou antes, senão eu tinha matado ela! Ai, gente, eu vou morrer! Tomara que perca também, só porque não me avisou! Porque senão eu tinha ganhado! Vai, fã da Natasha Murder Mystery 2! Arrasa e ganha por mim! Não! Sabia que você é uma ruim, Jean-Coffezinho? Falei! Ele é muito ruim! Não, não, não! Pode parar aqui na perna, eu tô estressado, né? Não fica estressado! Não fica estressado! Você sabe que eu sou sua amiga! Eu só tô diferente hoje porque eu tô muito feliz! Porque eu gosto muito de você! Você acha que eu não gosto de você só porque eu tô assim hoje? Meu Deus do céu! Gente, alguém me ajuda! Ai, gente, mas vamos lá pra próxima partida! E deixa o like no vídeo já, hein? Ai, gente, dá um dislike nesse vídeo, tá? Que deslake? Quem é você pra falar pra dar deslake? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Para, chata! Você é uma chata! Jean, olha só a minha skin! O que você achou? Meu Deus! Ela é muito diferente, né? Nossa, eu sou muito diferente, velho! Não, mas é sério! Eu sou muito diferente das outras meninas! Porque, assim, eu gosto dessas coisas mais diferentes, sabe? Inclusive, eu acho que eu vou colocar outra arma! Porque eu tenho uma arma que é de Halloween! E as outras meninas, elas gostam das coisas mais fofinhas e tal! Então, eu não vou colocar porque eu gosto dessas coisas mais diferentes, sabe? Então, eu acho que eu vou usar essa aqui! O que você acha? Cadê você? Ó, tá vendo isso aqui? Olha, combina com a sua! Você não gostou? É, sai! Pode sair, não! Eu não sou murder, é sério, eu juro! Oxi, cadê você? Meu amor, eu faço bug, eu sou o rei do murder, você tá achando o quê? Tá bom aí! Já que é pra ser chata, eu também vou ser! Ai, gente! Nossa, eu sou muito boa! Tipo assim, mano! Sério! Mano, tipo assim, ninguém chega ao meu nível! Nossa, para! Por que você tá assim? Você tá exatamente assim! O que que me... Olha, gente! Eu não tô assim, eu tô normal! Você é diferente! Eu já vi todas com essa skin! Nossa, é a primeira vez que eu tô usando esse skin! Primeira vez você, você vai morrer, ó! Só porque você falou, foi praga sua, entendeu? Ai, gente! Sabe por que que a menina me matou? Porque eu sou diferente das outras garotas! E daí ela não gostou do meu estilo, ela teve que me matar! Você morreu! Você não morreu? Como que você não morreu? Não acredito! Porque eu sou bom, né, meu amor? Nossa, tá bom aí, então! Por azão! Meu Deus, gente! Essa menina é muito feia que eu não tô aguentando! Natasha, se tem alguém para ela parar? Nossa, mas eu tô normal! Qual é o seu problema? Meu Deus! Não, é sério! Eu não tô entendendo! Para, por favor! Só porque eu uso extensão e não uso máscara e cílios! Não, isso aqui eu acho que você tá fazendo bullying comigo! Ai, nossa, coitada! Sério, gente! Eu tô muito triste, o Jean! Sério! Hoje ele resolveu tirar o dia pra me irritar! Hoje é uma ideia! Não, sério, gente! Ele tirou o dia pra me irritar! Não, meu Deus! A voz afinando cada vez mais para, por favor! Meu Deus! É o quê? É criança de dois anos? Você é uma... Ai, gente! Vamos pra próxima! Vamos lá! O que você é, Jean? Nada! Eu não sou nada! Nossa, por que você tá irritado? Nossa, gente! Para de falar assim! Mas eu tô falando normal! Você sabe que eu falo assim! Oxê! Nossa, gente! Você tá... Eu vou começar... Ai, que saco! Nossa, que chata, mano! Quando você começa a falar que você afina mais a voz... Para! Eu não sei o quê! Eu não sei o quê! Poxa! Mas a minha voz é fina! Porque a minha voz é sempre assim! Você quer que eu fale com uma voz mais grossa? Pra ser diferente das outras meninas? Você já tá sendo diferente, sendo insuportável assim, meu Deus! Tá bom, tá bom! Ó, você é o quê? Vamos jogar aqui! Vamos tentar se distrair! Você não sente! Ai, a menina é a mesma da última! Morri! Ai, eu não gostei! Não gostei, eu morri! Nossa, a xerife tá ali! A xerife é a tal da Penny! Vai, menina! Cadê você? Você morreu? Você tá escondido? Você não sabe jogar! Você tá escondido! Isso aí é coisa que... Que não sabe jogar, garota! Quem morreu aqui foi você! Para de ser louca! Não, mas eu morri jogando! E não ficando parada atrás de uma porta igual você! É porque eu tô esperando a xerife morrer pra eu pegar a arma dela e eu matar a menina, né, gata? Você chama de camper inocente! É um camper que não é nada, mas tá querendo pegar de camper! Nossa, vai perder ainda! Vai perder! A melhor do morder sou eu! Você sabe que sou eu, né? Olha o tanto de gente que eu já ganhei de você! Sei, aham! Olha lá! Vai ser só uma nota fuça! Já tô dizendo, hein? Ai, isso é muito ruim, Gio! Sério, você tem que ter umas aulas comigo! Nossa, sim! Você tem que aprender a jogar morder comigo! Quem que perdeu? Ai, foi sorte! Foi você! Não, foi sorte! Vai te catar, garota! É eu, hein? Foi sorte dessa vez! Ai, gente! Que menina chata, meu Deus do céu! Acontece, né? Eu quero a Natasha de volta! Traz a Natasha de volta! Menina insuportável, Pikmin! Jean! O quê? Eu ainda tô muito triste! Porque você ganhou de mim vários partidos e você me matou! Aham! Eu acho que você não merece meu amigo! Ai, que bom, gente! O que ela falou! Mas, sabe? Eu acho que você vai ter que me perdoar! Sabe por quê? Porque era um vídeo te irritando! Nossa, eu nem sabia, né? Até parece que a Natasha fala assim... Gente, que... Nossa, você fez uma personagem mais chata que eu já vi na minha... Gente, o Jean tava irritado, real! Até quando eu pausava o vídeo, eu continuei... Gente, ela fazendo backstage essa voz e eu falando... Vamos parar? É só... Né? Não, o povo só vendo minha criação do vídeo! Porque daí, quando você falava, você tava irritado! Eu tava tipo... Meu Deus, eu quero muito rir disso! Gente, não, sério! Que loucura! Gente, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim... Comentem aí que eu faço! Por favor, não! Pelo terror do Jean! Se esse vídeo bater 5 mil likes, eu faço mais! Não, não, por favor! Mas eu posso fazer outros personagens também, gente! Vai que eu sei incorporar aqui alguma coisa que eu não sei! Enfim! Deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal! Use Master Code Panda quando for comprar Robux ou Prêmio! Um beijo pros membros que jogaram aqui com a gente! É isso aí, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!